Fala galera, beleza? Agora continuando aqui mais uma parte, tudo no seu devido lugar, tudo funcionando, vou mostrar ali como ficou já e no próximo vídeo eu já coloco ela para reportar alguma coisa. Nesse primeiro momento foi a montagem aqui como ela ficaria e digamos assim a regulagem, calibração ali da máquina. Então o painel vocês já viram como estava daquela última vez, então agora já está ali com os driverzinhos, pelo menos três deles, já que nessa configuração está utilizando só três motores. Então ali tem o X, Y, Z. Aqui o que eu mencionei na questão do relé, está vendo que aqui tem uma régua de tomate, então quando a CNC começa a trabalhar ali, que eu mando o arquivo, o G-code, o G-code Sender começa a enviar os arquivos para recorte, o primeiro comando que ele manda é o comando M3 que liga o relé. Quando ele liga o relé, na configuração que eu fiz aqui, então liga essa régua de tomada, e daí aqui chega os 220 volts. Então aqui eu tenho uma fonte que está para ligar esse coolerzinho aqui. Seria opcional, digamos assim, manter ele sempre ligado ou ligar ele junto com alguma dessas chaves aqui, mas eu não vejo porquê. Na hora que ele está parado ali, que está desligado aqui, os drivers não vão esquentar. Salvo a situação que utilize aquela opção de motores sempre ligados. No meu caso ali não está. Então, iniciou o processo de fresagem, ligo o relé, ligo essa régua de tomada, então aqui eu tenho a fonte que vai ligar a ventoinha, e eu tenho essa outra fonte ligada aqui, que quando ela aciona ela liga o spindle. Então o spindle, aquele que está ali é 48 volts, 48 volts de corrente contínua, então ele depende da fonte. Ligou a fonte, ligou o spindle. Então agora aqui, ele está assim. Então aqui já o spindle fixado, o suportezinho que eu mencionei que eu ia fazer, o suporte padrão. Então esse suporte que está fixo aqui na máquina, eu consigo encaixar tanto esse spindle, só que aqui, esse spindle já estava com esse suportezinho padrão também. Na outra máquina ali, eu tinha feito a furação para fixar o spindle aqui nessa furação, então eu precisava parafusar nela. Esse daqui, esse daqui, ele já está com o suportezinho dele, então sai o suporte e tudo. A princípio está bom, depois eu vou fazer uns testes de corte para ver se isso afeta na questão de ter um pouquinho mais de jogo ou menos. Se com esse suporte tiver uma variação muito grande, daí eu fixo ele no de trás, mas eu acredito que vai variar muito pouco. Então ali estão os cabos, esse que está saindo aqui de cima é o do spindle, e aqui tem o dos motores. A princípio está assim, depois na configuração final, aí eu vejo se eu modifico alguma coisa, se eu vou pensar em fazer uma esteirinha porta-cabos para ela também. Então vamos lá, da maneira como está aqui, perfeitamente funcional, já está instalado o G-Code Sender lá, e eu já consigo aqui, deixa eu ligar ela. Então aqui no próprio G-Code Sender, a gente pode programar lá o macro com o comando M3 e o comando M6, para ele enviar o comando para a máquina. Por exemplo, eu vou enviar o M3, daí ligou o spindle. O spindle está acionado, e a ventoinha está acionada. Pode ver que a luzinha verde do relé está ligada, porque o relé ligou. Tudo que estiver na fonte, na régua de tomada, será ligado. Esse foi um comando manual, mas é o mesmo que acontece quando a máquina, você começa o processo de fresagem, ela já envia esse comando, que é o comando que a gente coloca para ligar o relé. Eu também consigo desligar aqui. Então agora eu vou fazer uma movimentaçãozinha básica. Aqui, ela está com uma X e Y com a configuração de 1500 milímetros, cara. E é muito importante observar essa questão de qual será que é a velocidade que eu vou conseguir trabalhar e tudo mais. Não dá para padronizar. Isso vai variar muito dependendo dos seus motores, dependendo de fuso, dependendo de fonte, dependendo de driver. Mas uma coisa que você pode observar, eu vou fazer a movimentação aqui, vou passar a referência e vocês prestem atenção nisso. Vou movimentar aqui. Tenta prestar atenção no ruído que os motores estão fazendo. Eu vou movimentar o X aqui. O ruído do motor. Está vendo? Está com uma vibraçãozinha, isso daí é do rolamento ali. 1.500. Deixa eu movimentar o Y também para vocês verem. Também, que é a velocidade de 1.500. Está vendo? Esse ruído que ele está fazendo, um ruído, eu vou dizer assim, sutil. 1.500. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no software. Vamos vir aqui no software. E eu vou em comandos. Cifrão, cifrão, só para conferir aqui. Está vendo? Deixa eu ver aqui, eu consigo aumentar aqui. Esses parâmetros são de velocidade, 110, 111 e 112. O X e o Y aqui, está com 1.500 de velocidade. Eu vou mudar os dois para 1.000, para vocês verem lá de novo o que eu estou falando. Então, agora eu vou colocar aqui, cifrão, 110, igual a 1.000. Então, eu vou mudar esse parâmetro. É assim que a gente muda. A gente digita cifrão, o comando dele, tipo cifrão, 110, e dá um igual a 1.000. Então, de 1.500, ele vai passar para 1.000. Agora, cifrão, 111, não sei se está pegando bem aí. Cifrão, 111, também igual a 1.000. Agora, a próxima vez que eu digitar cifrão, cifrão aqui, aqui já está 110, igual a 1.000 e 111, igual a 1.000. Agora, vamos voltar ali para a máquina. Agora, eu vou fazer a mesma movimentação do X e perceba que nessa movimentação livre, como que muda o ruído do motor. Está vendo? Olha no Z, então. Óbvio que aí tem uma vibração metálica, tem um barulho de vibração metálica, mas o que acontece? Com essa velocidade, com esse parâmetro de velocidade, o motor ele gira e ele vibra muito mais. Então, por isso que está muito mais alto esse barulho de vibração metálica. Vocês conseguirem separar aí o barulho que o motor está fazendo dessa vibração metálica que tem, é muito maior simplesmente por isso. O que eu quero dizer nesse ponto, é que existe uma velocidade, ou ali próximo de uma velocidade, que o motor ele trabalha com mais eficiência pela combinação de todos os fatores. Então, não adianta eu dizer para você, ah, coloca 1.000 para não forçar o motor, coloca 800. Sendo que, em uma velocidade maior, ele conseguiria trabalhar de uma maneira mais suave, porque ele está ali na sua rotação, que ele consegue o máximo desempenho. Ok? Vamos colocar agora aqui, daí eu só vou mudar agora o Y para vocês perceberem a diferença. Vamos movimentar de novo. Está vendo? Vendo a movimentação e escutando esse ruído que tem. Agora eu vou mudar esse parâmetro do... Do Y para 1.500. Então, o cifrão 111 igual a 1.500. E dou um Enter. E agora eu vou movimentar de novo. Está vendo? É perceptível isso, cara. Não tem nem o que discutir. Às vezes a pessoa acha que... Esse negócio de, ah, vou trabalhar devagarzinho para poupar. Aqui se percebe que o motor, ele está... Até o ruído do motor está diferente. Olha isso. Naquele parâmetro de 1.500... No parâmetro de 1.000, parece que não é a velocidade boa para esse motor. Olha 1.500, como que ele se comporta. Até aquela vibração metálica é menor, porque o motor está trabalhando em um ponto de eficiência e o motor por si só não está transmitindo uma vibração para a máquina. É perceptível isso. Não tem nenhum que discutir. Vamos colocar para 2.000 agora para ver. Lembrando que aqui está com os driver DRV 8825. Olha aqui, parâmetro 111 igual a 2.000. E... Está vendo? É... Uma outra dica que eu posso dar, quando você estiver ajustando a sua máquina, cara, tem que testar, tá? Em função daquilo que eu disse. Motores, driver, fonte... A fonte que você está utilizando tem um impacto muito grande. Já que daí fala, ah, pode usar uma fonte de 12 volts, uma fonte de 24, uma fonte de 36. Às vezes o problema da sua máquina está fraca, está travando, pode estar simplesmente relacionado com a fonte, tá? A fonte que eu estou utilizando aqui é uma de 24 volts, mas como vocês viram, não é daquelas fontes comuns. É a fonte boa mesmo. Aquela garante o que promete na questão de amperagem, voltagem. Aquelas do mercado livre, enfim, a gente tem que ajustar. Se eu estivesse com uma outra, eu teria que testar aqui para ver qual seria o resultado. Mas assim, aqui... Vou ter que deixar aqui. Aqui... É... Aqui eu testei e estou realizando aqui testes, aumentando velocidade e tudo mais. Outro teste que se pode fazer, ah... Tá certo, você tem uma velocidade boa aí, mas será que ela continua com força? Então tenta segurar a máquina, por exemplo, e movimentá-la. Ligado aqui. Tá vendo? Com 2000, ela está fraca. Eu consigo parar ela aqui. Eu já sei que é aqui, mas enfim, eu não estou fazendo uma forcinha, Lep. Estou fazendo uma força razoável aqui para segurar, mas eu consigo parar a máquina. Agora eu vou voltar para 1500 e vou fazer o mesmo teste. Cifrão 111 igual 1500. Olha isso. Agora eu já não consigo mais parar, eu estou fazendo muita força. A máquina está se mexendo para trás. Tá vendo? É isso que você tem que fazer. Não adianta buscar uma referência. Ah, qual será que é? A referência é só para você começar. Mas se você vai começar, começa de baixo para cima. Coloca ali 1000. Teste de movimentação livre. Como que essa máquina está se movimentando? Está bem? Está travando? Se ela já travou na movimentação livre, esquece. Aí você entra na questão de força. Segura ela. Tenta segurar. Se com essa velocidade ela trava muito fácil, você tem que reduzir para ver se ela ganha um pouco mais de força. Motores de passo é aquela questão. Não estou dizendo assim em alta rotação, mas excedendo a rotação ali, cada motor tem a sua rotação de máxima eficiência. Ele começa a perder força. Então, ah, que nem vocês acabaram de ver aqui. Com 2000, ele tem uma rotação que livre ele iria, mas aí ele já tem menos força do que ele teria. Com 1500, ele está numa outra rotação que ele já tem muito mais força. Provavelmente se eu diminuísse um pouco mais, teria mais força. E se eu diminuir menos que isso, que já é aquela questão que entra ali no 1000, o que eu coloco para 1000, 1000 para menos, o motor ele vibra muito. Ah, vocês viram como que a vibração dele em 1000 era transferida aqui para a estrutura. Então, aquela barulheira de vibração metálica, era porque o motor também estava transferindo. Coloquei ali nos 1500, ele já tirou essa vibração. E, enfim, 1500 ali, cara, é uma velocidade excelente, tá? Tendo em vista que livre ele vai a 2000, e eu vou determinar 1500, eu já estou trabalhando até com uma margem de segurança ali. os driverzinho DRV8825, ele está ali com a configuração para oferecer a máxima corrente que ele pode. Que eu acho que é 1.1. 1.25, aquela configuraçãozinha que você faz lá no VRF, lá no tripode dele ali e tal, no tripodezinho, o potenciômetrozinho que ele tem ali. E com 1.25 eu consigo a corrente de 2.5. Todos os motores são 3A, então já está trabalhando com uma margem, digamos assim, uma margem para não ter problema. Já que os motores são bem mais fortes que a capacidade do driver, o que não pode é, por exemplo, você pegar um driver mais forte e colocar tipo 4A no motor de 3A. vai dar ruim para o motor, tá? Entre queimar um motor e queimar um driver, vamos optar ali por queimar um driver. Cara, mas é isso, tá? Tudo funcionando, tudo instalado. No próximo vídeo já vai entrar um testezinho de corte, e eu vou falar um pouco mais, só a respeito dessa questão, focando aqui na questão da configuração da sua máquina. não é para se basear na dos outros, na sua, para você tirar a maior eficiência, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou!